Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marcia Moreira, sou maquiadora. Aqui nesse canal eu falo de maquiagem, de beleza, dou dicas de maquiagem, dicas de maquiagem e beleza e faço resenha de produtos. No vídeo de hoje eu vou fazer pra vocês uma resenha, vou tentar fazer uma resenha bem completa, mais completa possível, dessa base aqui da MAC, a Studio Sculpt, com a proteção solar 15. Essa base eu tô testando ela há mais ou menos um mês, um pouquinho mais, porque eu não queria fazer um vídeo de primeiras impressões, eu queria realmente dar pra vocês a minha opinião depois de usá-la de várias formas, tá? Eu usei em mim mesma, eu comprei pra mim, então eu vou dar as minhas impressões baseadas no meu tipo de pele e nos problemas que eu tive quando eu comecei a usá-la. Eu tô acostumada com o tipo de base que é a base líquida, a base bem líquida mesmo, eu, a minha preferência pessoal é esse tipo de base, principalmente no inverno e eu queria comprar uma base que tivesse proteção solar, um pouquinho de proteção solar e que fosse um pouquinho mate, porque eu também não gosto de base muito mate, pra pro verão que começa daqui a alguns dias aqui no Canadá. Então é o seguinte, essa base eu não tô usando nada, eu vou mostrar pra vocês a textura dela, como que a gente aplica e alguns probleminhas que eu encontrei quando eu comecei a usá-la. Então essa aqui, a Studio Sculpt, ela é uma base que vem em uma bisnaga, é a das poucas bases da MAC que ainda vem em uma bisnaga, 40ml dela, são 10ml a mais que geralmente as bases, os vidrinhos de base hoje vêm, que é um padrão de mais ou menos 30ml. Então a gente já tem 10ml a mais do que os outros produtos no mercado. É uma base que a textura dela, eu vou mostrar pra vocês, é uma base em gel, creme, é uma base de textura rica, mas não é uma base de cobertura tipo reboco, tá? Ela, ele não é aquele mate grudento, então ela é bem levinha, assim. Eu achei interessante porque ela, apesar de ser uma cobertura média, a total, vai depender de quando você vai aplicar uma ou duas camadas, mas ela cobre, já na primeira camada ela já cobre bastante e o acabamento dela é mate, é meio mate, não é completamente mate, mas é um mate acetinado. É bem espessa, diferente das outras que eu falei que eu gostava e também o acabamento dela é super natural. Eu vou aplicar um pouquinho, vou aplicar de um lado com o pincel e vou aplicar do outro com uma esponjinha pra vocês verem como que é aplicar essa base. Eu vou pegar ela aqui na minha mão, já tenho um pouquinho, tirei só um pouquinho, a gente não precisa de muito dela, tá? Eu vou aplicar de um lado, vou aplicar com esse pincel que eu gosto bastante, da Elf, que é um pincel sintético do Fiber pra aplicar a base líquida mesmo. Então, ela, eu apliquei um pouco de primer antes, só pra uniformizar minha pele e eu vou aplicando desse lado aqui só com o pincel. Do outro eu vou aplicar com a esponja. Então, gente, ela espalha super bem, é super rápido, ela adere muito bem à pele, assim, não tem problema. Eu tentei aplicar ela também com as mãos. Você tem preferência por aplicar com as mãos, com os dedos, na ponta dos dedos. É uma base que se aplica super bem com os dedos também, com as mãos. Eu achei super legal porque algumas bases, hoje em dia, elas aplicam super mal usando as mãos. Então, com o pincel, ela se aplica super bem, vocês viram que já dá uma diferença. Ela, exatamente, eu queria uma cor que fosse quase a mesma cor da minha pele, então eu não queria nada nem muito abrangeado e nem rosado, nem nada, porque eu gosto do tom exato. Do outro lado, eu vou aplicar com a minha esponjinha molhada e aí eu vou dando batidinhas e vou aplicando essa base que adere também super bem com a esponjinha, o acabamento. A gente já sabe como é muito mais natural do que com o pincel ou com as mãos. Tô de volta para dar as minhas impressões finais. Eu anotei algumas coisas ao longo do mês que acontecia com essa base para falar para vocês. E as vantagens que eu achei dessa base ao longo desse mês que eu tô usando é que ela dura muitas horas. Ela não transfere nada, absolutamente nada. Depois que ela secou, ela fica no lugar e a sua maquiagem também não desaparece. Então, além dela fixar muito bem, eu não precisei, por exemplo, de retocar blush, nem nada, absolutamente nada. E a única coisa, uma outra vantagem também é que ela tem protetor solar. Não são todas as bases que estão no mercado hoje que tem um fator de proteção solar. Esse aqui é 15, mas eu sei que tem bases que não tem absolutamente nada. Tem outras que tem um pouco mais, mas das da MAC eu achei que essa, a vantagem dela era a proteção solar. Bom, a outra vantagem que eu achei é que ela tem uma cobertura muito boa, então você precisa de muito pouco. Então, você vai com uma cobertura, com um pouquinho só, você vai ter uma cobertura decente para, por exemplo, você trabalhar todo dia e vai ser uma cobertura natural que vai durar há bastante tempo, várias horas, como eu disse. Uma outra vantagem que eu achei é que ela vem em 40 ml. Não são todas as bases no mercado hoje que tem 40, geralmente são 30 ml. Outra coisa que eu achei legal é a gente, eu vou ver, né, até o final, mais o fato dela estar em busnaga para eu poder depois apertar até o final para eu utilizar o produto todo que está ali dentro. Vamos ver se não tem desperdício. Essa base, um benefício que eu achei dela, ela é excelente para quem tem pele mista a oleosa. E normal mista e oleosa. Se você tiver a pele, por exemplo, mista, mas com alguns pontos secos, que foi o meu caso, no finalzinho do inverno eu estava com a pele seca, e quando o tempo foi mudando eu fiquei com a pele mista e algumas placas secas, foi péssimo. Se você tem a pele seca ou mista com pontos realmente secos, ela fica, não fica boa de jeito nenhum, porque ela vai acumular nos pontos secos ali do seu rosto. E aí é uma dificuldade danada para você construir uma camada decente, porque, por exemplo, se você tiver, eu estava com o nariz aqui nessa região bem seco, assim, e com umas plaquinhas, mas que eu consigo com outras bases que eu tenho, trabalhar aquilo ali e hidratar e ficar sem aquela placa, aquela acumulação de produto em cima daquele ponto seco. Nessa base eu não consegui trabalhar de jeito nenhum, e eu fiz a esfoliação, eu fiz hidratação, eu fiz a limpeza com a escova Clarisonic que eu tenho, eu fiz várias coisas, máscara hidratante e nada a resolver com essa base. Com as outras dava certo, com essa não dava. Então, se você tem pele madura, seca, e aí realmente você tiver tendência a ter placas de pele seca, ou então a pele completamente seca, fique longe dessa base, ela pode oxidar, tá? Eu senti que em alguns dias ela mudou de cor. O que é oxidar? É, às vezes, a base escurecer ou a base ficar meio alaranjada. Então, eu também tinha ouvido de outras pessoas que algumas das bases da MAC, elas oxidam, tá? Elas mudam de cor. E isso daí vai depender também da sua pele, vai depender se a sua pele é muito oleosa, se você limpou a pele direitinho, ou até mesmo o pH da pele, que pode, e isso daí a gente não tem muito como controlar, mas eu senti que ela deu uma mudada de cor em determinados dias. Então, assim, pode ser que se você tem uma pele que tem essa tendência a oxidar as bases, pode ser que ela realmente oxide no seu rosto. Uma outra coisa que eu achei complicada foi, ela não funciona com todos os primers. Então, assim, eu tenho vários tipos de primer. Primer pra pele seca, Eu tenho primer, que são primers mais pra dar uma uniformizada na pele, pros poros mesmo, pra disfarçar poros. Esse, ela, assim, não aceitou de jeito nenhum, deslizou, saiu do lugar, não aceitou. E aí, eu tinha até conversado com o maquiador da MAC, e ele tinha me falado, ah, espera secar, que pode funcionar. Ele não me falou que ia funcionar, mas eu usei, esperei secar, e não deu certo. Então, não é todo tipo de primer, nem todas as marcas vão funcionar com essa base aqui. O meu que funcionou foi o primer da Clarins, e o outro primer da MAC, são esses dois. Depois, eu usei a primer da Elf, não funcionou. Eu usei o primer da Lancome também, não funcionou com ela, deu uma deslizada, não ficou no lugar, ficou muito estranho, não entendi. Então, fica a dica. A parte legal aqui, se você não tiver primer, fica legal também a aplicação, se você colocar um bom hidratante por baixo. Ela é boa também, se você quiser aplicar com as mãos, ficou super legal a aplicação. Ficou bonita, ficou uniforme. Ela é boa, então, a minha impressão final, minha dica, assim, meu veredito final, ela é boa, é uma base que tem um preço acessível, entre as bases, já que começam a ser as bases high-end, as bases caras, é uma base que dura muito, não transfere, ela fotografa super bem, eu tirei algumas fotos com ela, ela fotografa com uma pele super natural, e se vocês quiserem dar uma olhadinha no Instagram, eu vou colocar o link do meu Instagram aqui. O fraco dela, se você tiver pele seca, e isso não está escrito em lugar nenhum, ela não vai ser boa, ela vai acumular nas linhas de expressão, é um resultado super estranho. Então, se você tiver pele seca, e se você quiser, se você quiser comprar uma base da MAC, escolha uma outra que seja a mais fluida. Então, aí eu posso te recomendar a MAC Mineralize, que é a Skin Finish, que é muito melhor para quem tem pele madura, e fica assim, super luminosa, super natural, uma segunda pele. Ela não tem flashback, quer dizer, não estoura no flash, e aí isso também é legal, não testei também, não estourou no flash. Se você tem pele oleosa, ela vai ficar boa, mas ela não é super matte, então, se você tem a pele ultra oleosa, ultra brilhante, você até pode aplicar, vai ficar bonito, mas aplique um pó, um pó para fixar, um pó transústico, na zona T, para você realmente ter aquilo ali, bem, bem matte no meio do rosto, porque ela tem um brilhozinho, ela não é 100% matte. Então, é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham uma ideia dessa base aqui, uma nota que eu dou para ela, de 0 a 10, eu dou um 7, não mais que isso, eu talvez não compraria de novo, por todos esses problemas que eu tive, com a pele seca, ter que reaplicar, ou trabalhar, tirar a maquiagem, para aplicar de novo, foi realmente, uma dor de cabeça. Então, assim, mas para quem tem pele mista, normal, oleosa, ela é legal. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão de vídeo, questão, alguma, alguma pergunta, relacionada a um desses produtos, ou algum produto que você quer que eu teste, então, deixa aqui para mim, nos comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal, e clicar já no sininho, para receber as notificações, quando posto vídeo, aqui no YouTube. Então, um beijo, e até a próxima, tchau! Tchau!